Lala, 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 lala Galera, essa semana o Mais Simonstros parece que não vai ter nada Mas a gente tá tendo umas coisas meio estranhas Começando por essa cruzadinha que eles usaram aqui, né? Uma brincadeirinha pro povo adivinhar as palavras, o povo completar, né? E eles deram aqui umas dicas de quais palavras podem ser pra colocar aqui E uma dessas dicas é essa aqui A quantidade de acanhados conhecidos no mundo monstro Curry Curry, tling Por enquanto ou nesse momento, agora, né? E quantos... A quantidade de acanhados no mundo monstro Por enquanto, agora, nesse momento E esse nesse momento É meio estranho, né? A gente sabe que a gente tem sete acanhados agora E eles colocarem por enquanto A quantidade de acanhados por enquanto, nesse momento Pode estar indicando Que a gente pode ter mais acanhados no futuro Sei lá, um acanhado roxo Talvez vocês estejam vendo um acanhado roxo na thumb Eu não sei Eu não sei Mas, mano Esse daqui é suspeito, né? Bem suspeito Esses são os acanhados que tem agora Então a gente tem um vermelho, verde, azul, rosa, preto, amarelo, branco Então a gente pode ter mais cores, né? Sei lá, um acanhado cinza Um acanhado roxo Que mais cores? A canhado marrom, né? A canhado cocô A canhado cocô, claro Não, brincadeira Brincadeira O que mais? Tem laranja? Acho que... Não, é laranja, né? Não é vermelho A gente pode ter um vermelho Um acanhado sangue, né? A canhado cor sangue Por que não? Então pode ter uns acanhados novos sim Carlos da edição falando Se eles realmente fizerem acanhados novos Eu acho que eles deveriam colocar esses acanhados Nas ilhas que estão faltando Ilhas mágicas Ilhas que não tem os acanhados Acho que seria bem legal E galera Outra coisa meio esquisita É que teve uma atualização aí Pra corrigir uns bugs Mas sim monsters Vocês devem ter visto, né? Bem estranho E parece Que eles estão mudando o ícone do jogo Eu digo que parece Porque ainda não apareceu pra mim Esse ícone na Play Store Ainda tá o do Sabugo Mas olha só Tem o Albox Épica Albox Épica agora no ícone Não é mais o Sabugo Por enquanto, né? Por enquanto Nesse momento não é mais o Sabugo Pra alguns pode entrar o Sabugo ainda, né? Mas pode mudar em breve Por causa que, mano Eu vi que o Nathan Games E a M Please comentaram sobre isso Tá, cara Eu acho que tem que mudar mesmo Tem que dar uma mudada, né? Porque não dá pra ficar na mesma coisa Sempre, né? Tem que dar uma mudada Pra ficar mais interessante E mais gostoso, né? Pera, gostoso? Hum, caiu o suspeito de novo Mas Olha só Eu gostei Eu gostei, vai Ainda não mudou pra mim Mas eu acho que vai ser bem legal E é isso, galera Eu vejo vocês no próximo vídeo E falou E aí Então, vamos lá.